São 8 horas e 20 minutos e o Grupo RIC apresentou ontem à noite em Florianópolis a Pesquisa Nacional de Perfil das Agências de Propaganda. O Roadshow levou informação para os gestores de agências e também de conhecimento da pesquisa sobre o perfil de mercado. O encontro reuniu cerca de 50 agências de propaganda do Estado e serviu para apresentar uma pesquisa realizada pela Fernapro em parceria com a Sinapro. O levantamento traçou um perfil das empresas que trabalham com propaganda no país. Para o superintendente da Federação Nacional das Agências, o futuro das empresas do ramo passa por adaptações no segmento e também na mudança de alguns conceitos pré-estabelecidos. A gente vê o mundo inteiro passando por uma transformação muito grande e faz as agências repensarem, através dessas demandas novas que aparecem pelo mundo todo, elas precisam repensar o seu modelo de atuação. Acompanhar as tendências, as novas tendências, principalmente em função desse tsunami digital que assola todos nós. A troca de experiências proporcionada na Roadshow, realizado na RIC TV em Florianópolis, abre horizontes até então não enxergados ou explorados pelas agências. Foi um evento fantástico porque ele nos trouxe um olhar diferente do que nós seremos no futuro, como vão ser as agências do futuro. Então foi um exercício prático muito bom, que foi em cima de uma pesquisa chamada Design Thinking. Com as mídias sociais como ferramenta de mídia nas empresas e outras tendências não existentes em um recente passado, a transformação no mercado é inevitável e quem sair na frente pode garantir melhores resultados. Eventos como esse, que nos trazem conteúdo, informação e a realidade de outras praças do mercado, mostram que o problema não é de uma região ou de outra. Eu acho que é um problema generalizado, inclusive eu tenho lido alguns artigos nos Estados Unidos que passam pelo mesmo problema de reinvenção. Só que eu continuo acreditando que a nossa atividade, a essência dela, que são as ideias, elas continuam muito fortes.